Olá, bem-vindos às Janelas do Conte. Mais um episódio, mais dois temas, mais convidados fantásticos para discutirmos e refletirmos. Mais um palco da essência do ser e do ser sem sociedade. Hoje, também coloquei-me em mim próprio o desafio de desvendar um bocadinho essa minha essência do ser e posso-vos dizer que sou uma eterna apaixonada pela capacidade que o ser humano tem em se tornar cada vez melhor. Mais uma vez, os nossos convidados não sabiam com quem é que iriam estar, os convites foram feitos individualmente, sabiam que se iriam juntar outras pessoas aqui também ao conjunto e à temática e às reflexões. Mas encontraram-se aqui pela primeira vez hoje. Mais uma vez, porque é muito importante termos esse entendimento de que podemos nos sentir bem, em paz, em serenidade e que podemos sim falar com todas as pessoas com tranquilidade. E por isso mesmo, esse convite aberto. E mais uma vez, se relembra aí para casa, se quiserem participar aqui no Janelas de Conto, por favor, é só colocar nas redes sociais que têm essa intenção. Vamos agora, aqui a uma parte fundamental, vamos conhecer melhor cada um dos nossos convidados e aquilo que emana dentro deles. Cozi. Olá, meu nome é Cozima, Cozima Fanmanen, sou mãe de duas meninas e até que costumo dizer que sou mãe de quatro. Porque os meus bebezinhos também, para mim, apesar de não serem de sangue, só de coração, portanto, sou mãe de quatro. Uma, já tenho uma filha já com 20 anos, está na universidade, e tenho uma pequenina de quatro anos. E tenho 41 anos, fiquei agora a pensar, 41 anos e sou muito feliz. Olha, Cozima, eu fiquei curiosa, os bebezinhos a que se refere são animais de estimação? Sim, são. Ok, ok. E cães, cães? Cães, cães. Cães. Uma cadela e um cal. Uma cadela e um cal. Podemos também saber os nomes. É o Five All Sparkle e a Sunny. Ok, muito bom. Mas eu só os chamo de cã ou cadela quando brinco com eles. Aí é que eu digo, seu cã, a sua cadela. Assim não estou muito aprendendo. Ok, este é uma excelente partilha, realmente, também perceber-se que fazem parte da família sem dúvida, não é? Sim. Sem dúvida. Muito obrigada, Cozi. Mara. Olá, obrigada pelo convite. Gosto muito de desafios e este foi muito bom. Estou aqui para mostrar um pouco da minha pessoa. Sou a Mara, tenho 41 anos. Sou muito brincalhona, divertida, gosto muito de aprender, o que é que eu posso dizer mais? Partes negativas, normalmente, nós não gostamos de dizer. Tenho uma filha com 8 anos, aprendo muito com ela, tenho aprendido muito com ela e também é outro desafio. E pronto, e ao longo desta conversa há de surgir outras coisas. Ok. Mara, muito obrigada. Obrigada. Jorge. Olá, sou Jorge, sou o mais novo do painel, tenho 65 anos, sou pai, avô, sou uma pessoa com uma vida tremendamente cheia, uma vida familiar muito completa e cá estou, cá estou, sou da Vila de São Mateus, nasci no ano de 58, por força da idade que tenho e estou aqui para podermos dialogar e conversar um pouco sobre os contos que tu nos propusestes. Ok, muito obrigada Jorge. Bem, então vamos avançar aqui com o nosso primeiro conto para depois podermos aflorar aqui em reflexões que tema é que nós podemos super sair, não é? E também ressaltar aqui deste conto. Parti cedo demais, foquei-me tanto num futuro promissor e perci antes de o sofrer. Recusei, adiei ou reduzi encontros familiares, jantares com amigos, viagens, para me concentrar no trabalho que me garantia um futuro próspero. Prosperidade, dinheiro, sucesso. Porquê que a prosperidade me faz sentir tão vazia? Sinto o vazio que deixei no mundo, que deixei nos meus. Parti cedo demais, quantos amo-te deixei por dizer, quantos elogios reprimi, quantos abraços ficaram por dar. Vivi como se fosse eterna, como se o que procrastinasse no presente viesse a ser vivido no futuro. Que amanhã, sabriar a vida apenas numa manhã longínquo, depois de ter o sucesso e o dinheiro que a sociedade demanda. Parti cedo demais e sinto o vazio da minha insistência. Poderia ter sido muito mais, ser, ser e ser. Aos meus prometo compensar-vos a partir do céu. Peço-vos, guardem-me nos vossos corações, mesmo que eu não mereça. Muito bem. Estou arrepiada? Isto é um dos contos que trago também, porque acredito que vai-nos ajudar a trazer aqui reflexões importantes, não é para todos nós, para todos nós, enquanto sociedade. E se calhar começava mesmo por ti, Cosi. O que é que... Parti cedo demais. Isso faz-me... é tal questão, ser mais, não é? Porque a gente chega a um ponto da nossa vida em que a gente olha para trás. Quer dizer, os dias passam, os anos passam e tanto que a gente poderia ter sido, tanto que a gente poderia ter feito e não fez, não é? Mas já há sempre tempo. Estamos vivos. Portanto, se ainda estamos vivos, temos que aproveitar. Não interessa a idade, não interessa o que é que nós fazemos. Se temos vontade, vamos atrás. Muito bem. Uma boa mensagem, Cosi. Muito obrigada. Mara? Sim, eu acho que ela tem razão. Muitas vezes focamos-nos nas rotinas do dia-a-dia, esquecemos-nos de dar o tal afete, o tal abraço, aquelas coisas que depois, mais tarde, até os nossos filhos começam a crescer com aquilo que vêm-nos fazer. Se não damos tanto afete, eles vêm menos afete. E depois, a longo prazo, no futuro, eles começam a fazer um pouco, a caminhar atrás daquilo que nós caminhamos. Então, eu tenho tentado a me esforçar e mesmo é de mim. Gosto muito de abraçar, gosto muito de estar com pessoas muito bem dispostas. Por mais que seja algum dia a minha capa, mas eu quero ser sempre lembrada como um incentivo para os outros, de boa disposição. Onde quer, muita gente diz assim, ah, onde está a Mara, está-se bem, está tudo bem disposto. E é assim, nós passamos a boa disposição para os outros e depois os outros também nos dão o mesmo, é retribuído da mesma forma. E é compensatório, eu acho que é muito bom. O que é que podemos dizer acerca disso? É que o tempo, como ela disse, passa e nós ficamos com a sensação que faltou, que faltou qualquer coisa. Mas não, nós damos o nosso melhor, nós fazemos o melhor que podemos, já passou. Então, se passou, vamos pensar assim, opa, eu agora vou dar o meu melhor ainda, mais ainda. Agora vou fazer o melhor que puder. Olha, Mara, daquilo que eu estou a depreender é, não nos vamos castigar ou mutilar, não é para o passado que se calhar tivemos menos presentes. Eu posso falar da minha experiência pessoal, eu passei algum período da minha vida a viver em piloto automático. Quando nós vivemos em piloto automático, nós não saberíamos a vida, não saberíamos o momento. E é pensarmos, não vamos, o passado passou, fiz o melhor que conseguia na altura com aquilo que sabia, hoje sem mais e foi-me permitir a ser mais. É isso, não é Mara? Ótimo, perfeito. Foi mais ou menos porque... Não, 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 era só para ter a certeza que realmente era esta linha de pensamento que faz todo o sentido, que é, eu posso ontem não ter sido a minha melhor pressão, posso ontem não ter comido tão devagar como deveria ter comido e sentado à mesa, se calhar ainda ontem comi sentada em frente à televisão e muito rápido e nem sabriei cada garfada, mas amanhã vou ter a oportunidade de me sentar à mesa, de desligar a televisão e de comer devagar, não é? Portanto, é pensarmos que o passado não necessariamente nos define o presente, não é? E temos os nossos dias, até como eu digo, tem de estar sempre bem disposta. Não, a gente tenta conseguirmos. Se não estivermos nos nossos dias, ou seja, quem estiver connosco compreende e percebe que nós temos sentimentos e temos que os usar de alguma forma. se hoje não estamos tão bom, pronto, mas quando estamos, vamos ao nosso melhor. Boa Amara, obrigada Jorge. Também escolhi a priori o mesmo, o início, o partir cedo demais, foquei-me tanto num futuro promissor e pareci antes de usufruir. Este é o nosso mal, este é o mal presente, que é vivermos para os outros, vivermos no sentido do consumismo da própria sociedade e esquecermos de nós próprios e que depois, o parecer, mesmo que não seja no sentido de uma partida física, nós estamos sempre em déficit connosco próprios, porque no fundo é, vivemos em função dos outros, para os outros, no sentido de parecermos aquilo que no fundo nunca sonhámos enquanto seres humanos, mas enquanto seres de uma sociedade consumista. Vejo assim nesse ponto. Então podemos introduzir aqui duas variáveis muito importantes, que é quem sou eu para o outro e quem sou eu para mim. Para mim próprio, exatamente. E que sabemos a priori que primeiro tenho que me amar muito, não é? Claro. Eu tenho que construir este amor próprio. Quem não se gosta não pode gostar dos outros. Para quê? Para saber que sou merecedora daquilo que é o autocuidado. Sem dúvida. E o autocuidado não é um luxo, o autocuidado é algo que nós devemos fazer sempre. É nós próprios. E este autocuidado é mesmo isso, é sabriar cada momento, é estar presente no aqui e no agora. E às vezes esquecemos disso e às vezes também por uma sociedade que espera muito de nós e que cria muitas expectativas em relação a nós, nós somos muito em todos os nossos papéis sociais, damos muito de nós e esquecemos de sermos para nós próprios e de termos momentos, e uma coisa que a coisa disse foi, nós temos tempo. Nós temos tempo. E refugiamos muitas vezes nesta falácia ou nessa situação de que o tempo passa muito rápido e nós não temos tempo. Mas conseguimos ter tempo. Temos é que criar prioridades e uma prioridade tem que ser sempre nós, o nosso autocuidado, o nosso bem-estar, para podermos ser também para o outro aquilo que é o essencial. Porque por maior que seja o tempo, podemos sempre acabar por não ter tempo, se não pensarmos... Se não pensarmos nesse tempo, é preciso ter sempre isso em conta. Se pensarmos também muito, não sei se vou um bocadinho contra o que ela disse num certo sentido, se pensarmos que temos sempre tempo, é que nunca vamos melhorar o que temos para melhorar com aquela sensação que pode-se guardar para amanhã. A Coisina disse nesse sentido, não foi? Foi que devíamos aproveitar mais e mais porque tínhamos tempo. No meu caso, eu ainda tenho o desejo de ter um curso. E isso é que há tempo. Apesar da minha idade, não tem nada a ver. Se tenho uma filha, sei que se eu quiser, eu consigo. Eu também penso assim. Aí está as prioridades. E se calhar, no teu caso, é uma situação também de autocuidado, porque é um objetivo muito presente que tu tens em ti. Exatamente. E a questão é, portanto, estamos todos a dizer a mesma coisa. Quando nós dizemos que há tempo, é há tempo para viver o momento atual, não é? Há este tempo. E depois também temos que criar o quanto vai buscar aqui coisas que eu acho que são muito importantes, que são um alerta, que é quantos almoços eu adiei? Quanto tempo é que eu passei com a minha família? Quantas vezes fui visitar os mais próximos? Quantas vezes elogiei? Quantas vezes abracei? Tudo o que adiamos. Tudo o que adiamos. Ah, hoje não tenho, hoje não tenho tempo. Hoje não vai dar para passar em casa. Se me permites, é que não se pode pensar, Cosine, não se pode pensar que ainda tenho tempo, no sentido de estarmos sempre a pensar que o tempo há de vir. Porque o pensarmos sempre, ainda tenho tempo, eu quero tirar um curso, o meu sonho é tirar um curso, mas eu tenho tempo. Não, tu passas a ter tempo quando te meteres a tirar o curso. Porque se começares sempre a pensar que amanhã ou que tens tempo para, tu nunca vais chegar a ter tempo. Porque o tempo passa e o tempo vai-se no tempo que a gente pensa que tempo tem. Claro, exato, exato. Eu percebi, eu não estou a contradizir. É que o verdade é que estamos dois a dizer a mesma coisa. Estamos todos a dizer a mesma coisa com preocupações diferentes. O que Cosine diz é, num dia, eu consigo encaixar perfeitamente aquilo que é a responsabilidade e os deveres de ser uma estudante universitária com todos os meus outros papéis sociais. Eu consigo encaixar o papel de estudante, que é importante para mim, em todos os meus outros papéis. Num dia. Exato. E realmente, não é? É isso, é isso. É exatamente. Oh, então, uma pessoa, uma pessoa que é fumadora, quer deixar de fumar, tem que se mentalizar, não precisa de ajuda, tem que se mentalizar primeiro que vai deixar de fumar. E é isso. Na minha opinião, quando eu digo que quer tirar um curso, eu tenho que me mentalizar, eu sei que tenho tempo, mas primeiro tenho que me mentalizar desse esforço que irei fazer, porque vai apetecar de outras coisas. Claro, não te refugia no tempo que pensaste ter. É isso. Porque se não o vai ser. Também te achar. Exato, é a questão da mentalização do deixar. Ou seja, não estou procrastinando, não está assim. É a questão da mentalização, eu pego no ponto que tu disseste que é a mentalização de deixar de fumar, temos que nos mentalizar. Eu sei que tenho a capacidade de deixar de fumar, só que nunca a uso, aí a capacidade que nós temos. Ou seja, eu deixei de fumar, mas eu deixei de fumar porque eu quis, eu entendi que deixei de fumar, mas eu entendi e deixei. Agora, se eu me refugiar no sentido de dizer, eu sei que tenho a capacidade para deixar de fumar, eu nunca deixo. Quero só dar um contributo. É só por aí. É transformar os sonhos em objetivos. Exatamente. Eu posso falar também na minha experiência pessoal, eu tive durante muito tempo o sonho de fazer o doutoramento, mas só quando transformar este sonho em objetivos, o que é que eu preciso para concretizar isso? Eu preciso disso, preciso escolher um curso, preciso perceber isso, isso, isso. E quando comecei a ir nessa checklist, é que consegui fazer e estava a trabalhar e a fazer em simultâneo. Por isso, é mesmo possível, se é um sonho, se é uma audição, eu costumo dizer sempre que é, é transformar os sonhos em objetivos. Quando a gente materializa o sonho, ele torna-se mais concretizável, porque são metas que nós vemos que conseguimos alcançar. Deixa-me ver qual universidade é que eu gostava de fazer, não é? Que curso é que eu quero fazer? Quais são as vagas que existem? Para mim, o que é que é mais confortável? E é objetivar e pensar, ok, próximo anulativo estou-me a inscrever, ok? E é quando nós materializamos, portanto, ficamos mais, ou seja, é ter a certeza e a crença de que eu posso encaixar na minha vida coisas que me são importantes, posso transformar sonhos em coisas concretas. Mas o que eu tenho que fazer é não adiar sempre para um futuro, não é? Será no próximo anulativo, será mais à frente, porque senão podemos estar realmente a adiar um sonho. O sonho só deixa de ser sonho quando se materializa, porque senão é sempre um sonho. É isso é que nós estamos a falar. Porque nós não estamos a julgar, estamos a conversar. E é isso é que é o essencial, é tirarmos daqui alguma coisa, alguma coisa de concreto e que faça passar às outras pessoas que nos estão a ouvir, como é que nós pensamos que possam ser, porque é como eu disse, tudo é muito subjetivo, dizer assim, eu tenho tempo para, mas o tempo perde-se no tempo, quanto tempo o tempo tinha e que deixe-o de o ter, porque nada é efêmero. É como está aqui para si, sem nada a fazer. Nós que temos que pensar realmente é a prioridade do tempo. Claro, claro. E quando nós nos vemos confrontados com o tempo que nós despendemos nos ecrãs, nós aí percebemos de forma muito clara que temos tempo, não é? Exato. Tal é qual. É, esse confronto connosco próprios é muito interessante e muito interessante é essa interospeção de percebermos que o que é que é mais importante para mim, esta série da Netflix, este scroll nas redes sociais ou este foco naquilo que é uma coisa que para mim fazia muito sentido na minha vida. Portanto, e também são essas decisões, claro que tudo o que tem a ver com decisões nos coloca em conflitos intrapessoais, conflitos connosco próprios, mas é ponderar aqui o que é que realmente nos faz mais sentido. Eu queria também, em relação também ainda a este ponto, vos fazer uma pergunta. Vocês sentem que são pessoas que já elogiam muito ou gostavam de ter ainda uma capacidade de serem mais elogiosos e elogiar ainda mais, não só as pessoas que o conhecem, mas também as pessoas que o conhecem menos. Eu também, é uma coisa que faço muito. Boa, muito bem. Jorge? Eu sou por natureza, eu sou uma pessoa de dar elogios, eu sou uma pessoa de afetos, eu gosto do toque, o toque é um elogio. Quando a gente toca numa pessoa é dizer que gostamos dela, ninguém toca numa coisa que não gosta, mas quando toca é porque eu gosto da pessoa. Olha Jorge, mas posso acrescentar uma coisa? Claro. Nós às vezes também nos refugiamos um bocadinho daquela questão de, ah, ele sabe que eu gosto dele, ou ele sabe que eu gosto. E para nós o que pode ser um sinal claro de afeto pode não ser para o outro, por isso é muito importante a palavra, é muito importante o material, mais uma vez corroborar isso com a palavra, porque nós podemos dizer, é amor, dizer, tens o casaco, leva o casaco que está frio, já comeste tudo, comeste soma, dormiste bem. O sorriso, o sorriso é uma palavra. É uma coisa que todos os dias eu faço com a minha filha Aurora, no espalho, estou-lhe a pentear, faço um penteado e acabo de pentear e ela está virada para o espalho e eu agarro-me a ela, Aurora, já viste como é que tu estás tão bonita? Tu és bonita, não és Aurora? E ela toda contente diz-me que sim, quer dizer, isso já é fundamental para o crescimento dela, para ela crescer forte e confiante, não é? Exatamente, exatamente. E isso é importante, e ainda bem que tem aqui três pessoas com este perfil elogioso, porque nós sabemos que na nossa sociedade não é muito comum, o elogio não é muito comum. Aliás, nós até, nós próprios, muitas vezes temos dificuldade, nós próprios em receber o elogio, não é? Quando recebemos o elogio temos muita tendência ou de se desvalorizar o elogio, não é? Alguém nos diz assim, olha Tânia, estás muito gira hoje, ah, cá nada, vesti a primeira roupinha que tinha no guarda-faz. Eu fazia muito isso. Não é? Agora pronto, já sei que, obrigada. Exatamente. Uma palavra... Exato, das palavras mais bonitas, eu agravo-me, exatamente. Obrigada, obrigada. Quando nós recebemos o elogio é só obrigado. Então, pessoas mais poetas que se quiserem, iluminaste o meu sol, fizeste-me muito feliz, as suas palavras foram muito importantes e é isso que nós devemos fazer. Outra forma também que nós tendemos a fazer quando recebemos o elogio é devolver logo com outro elogio de volta. Claro. Ah, Tânia, estás muito... Ah, tu também. E nem sequer reparei muito bem o que é que a pessoa tinha vestida, mas é aquele efeito ricochete do elogio. Não. Vamos receber um elogio e vamos agradecer. E vamos nós... Vamos ser brilhados, é brilhados. Exatamente. Exato. E vamos ser nós próprios também a sermos mais elogiosos. Já não é tarefa para vocês para ter pensado que eu sei que já o fazem. Não há para casa. Quem sente que tem espaço para ainda ser mais elogioso, promover mais o elogio que o faça, o elogio é tão importante. Elogiar e sorrir para o outro é tão, tão importante porque faz com que o outro também cresça em autoconfiança e em autoestima. É até uma outra coisa muito importante. O elogio e o sorriso para o outro é desprendido. Se o outro não nos devolver, devolta um sorriso, tudo bem, nós sabemos que eliminarmos aquele coração. Este não sabe as lutas, nem a história de vida que aquela pessoa está a travar. E que isso não nos demova sermos gentis. Isso é que é importante. E respeitar o outro. E respeitar o outro. Respeitar se o outro não gosta muito de elogios, se eu tenho muito o hábito de elogiar, não. Eu vou compreender que aquela pessoa não se sente confortável com o elogio. E com o passar do tempo a outra pessoa acaba por já gostar algum tempo depois, se calhar até receber um elogio. Mas também temos que tentar perceber. Eu tinha muito este erro de elogiar, mas agora já tenho o cuidado de, se não conheço muito a pessoa, tentar perceber primeiro se aquela pessoa se sente confortável com o elogio ou não. Podemos dar, mas depois temos ouvido bem. Ana Mara, mas eu aqui discordo um bocadinho. Porque eu acho que, mesmo que a pessoa se sinta desconfortável com o elogio, porque até é normal, nós podemos até ruborizar, sentir algum desconforto. Mas se nós não desbloquearmos na nossa sociedade a prática do elogio, nunca nos vamos sentir confortáveis com isso. É natural que eu até me sinta desconfortável. É natural até, se é uma pessoa que eu conheço menos bem, até posso me sentir mais desconfortável. Vou-vos dar exemplos. Eu, quando sou atendida por alguém e realmente considero que a pessoa fez um bom atendimento, gosto muito de elogiar, dizer à pessoa, olha, gostei muito do seu atendimento, muito obrigado da pessoa disponibilidade. E às vezes as pessoas até no início podem responder qualquer coisa do tipo, estou só fazer o meu trabalho. Não fez um bom esquema, não fez mais que a minha obrigação. Mas é porque as pessoas... Mas se a gente for aqui, sendo esta tipologia de cidadão que a gente quer ver espalhada no mundo, é natural que as pessoas se sintam desconfortáveis com o elogio, porque ele não é tão prefícuo assim como vocês fazem. Nem todas as pessoas fazem isso. É uma questão de educação, uma questão... E, portanto, sinto mesmo que não nos vamos mover. A pessoa sentiu-se desconfortável. Olha, a minha atenção não era te deixar desconfortável. Mas eu senti isso e queria partilhar isto contigo, ok? E não vou deixar de voltar a elogiar aquela pessoa se ela for mercedora de elogio, porque a primeira vez que elogia deixou-a desconfortável. Vamos ser aquela gente que vai criar o desbloqueio e vai fazer com que aquela pessoa perceba, epá, eu mereço esse elogio. E o elogiar o outro é uma forma de fazermos transparecer ao outro que estamos bem. Porque só podemos elogiar quando estamos bem. E se elogiamos é porque estamos bem. E o elogio, sincero, é quando encontra alguém na rua onde não existe mais ninguém e dou-lhe um elogio. Um bom dia, o próprio bom dia é um elogio. É o estarmos em conexão com as pessoas. É não fazermos com que somos superiores aos outros. Dar um elogio a uma pessoa é dizer-nos que somos. Passar-nos ao outro a dizer, nós estamos bem, queria que tu estivesses, quer que tu estejas como eu estou, quer que tu te sintas como eu sinto. Talvez não haja pouca gente, ou muitos que sejam como eu, eu elogio toda a gente. Não me custa nada elogiar. Qual é? Eu elogio toda a gente, eles ficam a olhar para mim. Mas também veem que os meus elogios são elogios desinteressados e sinceros. É isso, é isso, é isso. Porque eu não digo, eu não dou um elogio diante de toda a gente. Eu dou um elogio à pessoa, diretamente à pessoa. Isso faz com que… Olhos com contacto visual. Claro, sem dúvida. E isso aqui está uma coisa que ele falou, que engraçado. O elogio, tipo, ele diz que eu só dou à pessoa, mas por norma a crítica aparece muito mais do que o elogio. Então eu acho que devemos também partilhar o elogio em público. Em público, certinho, Mara. Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, porque toda a gente usa muito a crítica. A crítica, não estou a falar de construtiva, é distrutiva. Distrutiva, de humilhação, de caráter de humilhação. Isso mesmo. Não são capazes, eu não, e prefiro, se calhar, falar com aquela pessoa em privado e dizer olha, tu veste menos bem e prefiro elogiar quando a pessoa faz uma coisa boa, prefiro elogiar em público. Certíssimo. Isso faz todo o sentido. Eu não, eu não, eu não, eu, como estava a dizer, voltando um pouco atrás, e tenho até o encontro daquilo que tu estás a dizer. O elogio eu faço cara a cara pessoalmente. A crítica, eu faço-a diretamente diante de toda a gente. Quando alguém faz de mal, eu não tenho problema nenhum em dizer, ei, para aí tu fizeste mal. Isso não tens de estar a fazer. Pois, posso? Claro. Lá para casa. Só realmente ressaltar uma coisa extremamente importante, o elogio realmente pode ser feito em público e durante muito tempo também se acreditou que quando nós fazemos uma crítica em público, que toda a gente acaba por apreender quase com efeito de tabela, mas isso não é real, isto não é realidade. Na prática, quando é um elogio em público, mesmo que seja até com cuidado, mesmo que seja até com assertividade, com uma crítica construtiva, pensada, refletida para não magoar o outro, ela deve ser feita em privado. Sempre, sempre. A crítica deve ser sempre feita em privado. Voltando aquilo ao que Jorge estava a dizer aí muito bem, a questão da cordialidade, do bom dia. Este bom dia ainda se torna mais forte e ecoa mais em nós este amor e este carinho que a gente quer fazer ecoar nos outros, quando nós acrescentamos o nome da pessoa. Claro. Dizer bom dia, se eu cruzar com o Jorge, é muito diferente de dizer bom dia Jorge. O sentimento, este bom dia, vai ter um impacto diferente nas emoções do Jorge, porque não é só um bom dia como se está a qualquer pessoa, é um bom dia Jorge, é um bom dia para mim. Destinado. Exatamente, destinado. Peracionado, exato. Isso faz muita diferença. E é mais uma coisa que nós podemos acrescentar naquilo que é a nossa cordialidade e na nossa gentileza do dia a dia, é quando temos a certeza do nome da pessoa, é fazer este bom dia dirigido. E outra coisa também muito interessante, que é na questão da celeridade do tempo, e quase que parece que somos atropelados pelo tempo, é não deixar que esse atropelo aconteça. Quantas vezes passamos por alguém e dizemos bom dia Mara, está tudo bem, e eu nem paro para ouvir a resposta. E nós nos cruzamos bom dia, bom dia, já tudo bem, tudo bem, e ninguém ouve a resposta de ninguém. Mas aí já é um bom dia forçado, já é um bom dia imposto. Exatamente, uma forma de dizer as coisas, mas na prática nós não ficamos para ouvir a resposta. Portanto, vamos ficar para ouvir a resposta. Vai ser estranho no início, vai ser muito estranho no início, mas é uma forma de dizer, ouvi o que tu perguntaste e eu quero partilhar contigo como é que eu estou. Isso é extremamente interessante. E portanto, deste conto nós já conseguimos falar aqui em coisas muito interessantes. Já percebemos a questão do afeto e do abraço, que realmente é extremamente importante. As questões do elogio, do elogio e vamos ser mais concretos. É interessante porque se uma pessoa tiver uma baixa autoestima, se eu der um elogio muito vago, aquela pessoa pode não acreditar que aquele elogio é para ela. Portanto, vamos fundamentar o elogio. Se frisou há bocadinho, uma maneira de demonstrar-vos como estamos, estamos bem. Exatamente. É lógico que seja assim. E depois outra coisa também que nós temos que evitar e aí também me revejo um bocadinho nesta situação que é, tem pessoas que são muito importantes na minha vida e que depois nós estamos sempre a adiar e tomar o café. Não é? Vamos um dia combinar. E eu agora já não digo vamos um dia combinar. Vamos. Vamos no dia tal, às x horas, não é? Consegues? Porque se não, estás sempre a adiar. Se não depois, para si, antes de eu sofrer. Exatamente. Porque a gente vai precisar daquele, e quando digo café, é genérico, não é? O café é o que for, é o que for. O que a gente precisa naquele momento é da presença daquela pessoa, é do abraço daquela pessoa, não é? E é da palavra. O conforto que dá após aqueles momentos de estarmos juntos com alguém que nós querêsmo. Vamos, vou dar um exemplo de amigas que por vezes passámos muitas horas juntas e depois com o passar do tempo, com o nosso dia a dia, com vidas totalmente diferentes, mas cada que estão a seguir as suas vidas, pronto. E é uma dificuldade de, queremos muito nos estar juntas, mas é uma dificuldade de, é sempre, devemos combinar qualquer dia, ou então é aquela palavra. E a dia nunca mais chega. Quando tu quiseres. É, quando tu quiseres. E quando tu quiseres, nunca vai acontecer. Exatamente. Às vezes nem importa aquilo que dizemos uns aos outros, o que importa é estarmos com os outros, estarmos presentes, estarmos aqui e dizer, olha, foi bom estar contigo. E depois tu dizes, mas eu não me disse nada, mas eu senti que foi bom estar contigo. Isso é que é o importante, isso é que é o essencial, é a necessidade que temos de estarmos com os outros. E se faz refletir aqui sobre outra coisa importante, Jorge, que é quando estivermos presentes, sem de estarmos realmente presentes, estarmos inteiros naquele momento. E com essa mensagem, vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos com o próximo conto. Obrigada.